Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o exoplaneta mais próximo da Terra, o próximo abezinho, pode ter um companheiro, pode ter um outro exoplaneta do lado, pode ser que o próximo abezinho não esteja sozinho. Vamos entender essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa na divulgação científica no Brasil. E nesse programa, vou falar para vocês sobre o próximo abezinho. Todo mundo lembra que lá em 2016 foi anunciada a descoberta do próximo abezinho, o exoplaneta mais próximo da Terra, localizado ali ao redor, na órbita da estrela próxima Centauri, e que essa descoberta foi parte de um projeto grande chamado Pale Red Dot, que é uma analogia ao Pale Blue Dot, que é a Terra, e eles fizeram essa analogia porque era um projeto que iria buscar exoplanetas em estrelas do tipo Anã Vermelha. Na verdade, desde o momento em que se anunciou a descoberta do próximo abezinho, já se tinha uma suspeita de que existia ali, do lado dele, próximo a ele, outro exoplaneta. Ah, então você pergunta, por que que não foi anunciado? A questão é a seguinte, como eu falo para vocês, as estrelas do tipo Anã Vermelha, elas têm uma atividade muito grande, muito grande mesmo. Uma atividade muito maior que o Sol, por exemplo. E, num momento, esses dados ainda geravam uma ambiguidade na interpretação. Os astrônomos não sabiam dizer se aquele dado ali era da presença de um exoplaneta, ou se aquele dado estava ali devido à atividade da própria estrela. Mas esse segundo sinal sempre existiu ali nos dados que os pesquisadores estavam interpretando. O projeto continuou, o projeto Pale Red Dot continua, e os astrônomos estão quase certos de que existe um outro exoplaneta. Por quê? Toda estrela tem uma rotação. O Sol demora cerca de 25 dias para completar uma rotação. Cada estrela tem o seu período de rotação. A próxima Centauri, que é a estrela onde orbita o próximo abezinho, ela tem um período de rotação de 83 dias. Então, se você fosse observar essa anomalia, se fosse coisa da estrela, você teria que ver ela a cada 83 dias, mais ou menos, a anomalia que aparecesse ali. O problema é que esse sinal, que esse segundo sinal que os astrônomos estão observando, ele tem um período de 215 dias. Ou seja, está totalmente fora do período de rotação da estrela. Os astrônomos até fizeram uma estimativa que se existir um outro exoplaneta ali, se trataria de um exoplaneta rochoso com uma massa cerca de 3.3 vezes a massa da Terra. Deixa eu prestar atenção, várias vezes eu falo a massa do Sol, mas é a massa da Terra. Então, basicamente é isso. Eles viram uma anomalia. A anomalia não bate com o período de rotação da estrela. E com essa anomalia, eles chegaram até a calcular a massa do exoplaneta. O projeto Pale Red Dot, ele não vai pesquisar somente a próxima Centauri, ele vai pesquisar outras estrelas anãs vermelhas, duas delas muito importantes. Uma é a rosa, um 5 ou 4, e a outra é a estrela de Barnard, que é a segunda, né, duas estrelas bem próximas do Sol. A estrela de Barnard, se não me engano, é a terceira mais próxima do Sol, coisa do tipo. A grande questão é que de 1963 até 1973, quando eles usavam outras técnicas para estudar essas estrelas, acreditava-se que a estrela de Barnard tinha pelo menos um exoplaneta. Mas as observações depois foram feitas e isso foi abandonado. Aí você pode perguntar para mim, por que tanto interesse em pesquisar exoplanetas nas anãs vermelhas? Existe uma estimativa que os astrônomos fazem de que cada anã vermelha tem, em média, 2,5 planetas ao seu redor. E isso anima muito os astrônomos, porque as anãs vermelhas são um dos tipos mais comuns de estrelas que tem no Universo, pelo menos na Via Láctea, e isso, então, aumentaria muito o número de exoplanetas. E, como o próximo abezinho, boa parte da órbita dele, ele está dentro da zona habitável da estrela, você também poderia descobrir outros exoplanetas na zona habitável dessas anãs vermelhas, o que aumentaria a probabilidade de encontrar um outro planeta habitável. A grande questão é, eu trago aqui vários estudos para vocês, eu já falei que tem a intensidade das flares, pode não ser boa, tem várias coisas que podem prejudicar a habitabilidade, mas nós temos poucas amostras para estudar isso. Óbvio que, com a medida que os astrônomos vão descobrindo mais exoplanetas, orbitando as anãs vermelhas, ou aumentando esse número de amostras, a chance aumenta de descobrir algo, algum exoplaneta que seja habitável. Vale sempre lembrar que a técnica que os astrônomos estão usando aqui não é a técnica do trânsito, porque esses planetas, eles dificilmente passam na frente das suas estrelas para o nosso ponto de vista. Eles usam outra técnica, que é a da velocidade radial, é uma técnica muito mais custosa em termos computacionais, é muito mais difícil você encontrar, e isso que causa até a demora para a gente poder ter esses resultados e poder anunciar esses resultados. Então tudo isso tem que ser também levado em consideração. É questão de tempo, o Payor Red Dot continua em questão de tempo que a gente vai poder aí comemorar o vizinho ou companheiro do próximo abezinho. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse vídeo aí falando sobre o possível planeta companheiro do próximo abezinho. Espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber, deviante.com.br, patreon.com.br, apoia.se, sciencevlogsbrasil, e o link para a loja do Space Today, todos eles aqui na descrição. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, em todo final de vídeo eu trago aqui para vocês uma lista com os apoiadores do canal, tanto no Patreon, que é essa turma toda aqui, que está apoiando o canal no Patreon, se você quer apoiar o canal no Patreon, patreon.com.br, space today, e seu nome aparecerá aqui nessa lista, a lista hoje foi atualizada, então esses aqui são os apoiadores do Patreon. Tem também o pessoal que apoia o canal, via apoia.se, apoia.se, barra, space today, então está aqui a lista dos apoiadores no apoia.se, também a lista acabou de ser atualizada para trazer aqui para vocês, já temos bastante gente, e tem o pessoal que apoia o canal com um valor um pouco mais elevado, e aí de acordo lá com as, com as, com os níveis, né, de, de recompensa e tudo mais, eu cito aqui o nome deles, cito o nome diretamente, nominalmente, pessoalmente, então eu queria agradecer ao Eduardo Zamparetti, ao Marcelo Marchiori, ao Wilson Teixeira, ao Alessandro Munirato, ao Bec Novaes, ao André Campelo, ao Bruno Vargas, ao Celso Souza, ao Daniel Faustino, ao Anderson Pinheiro, a Deraldo, ao Carlos Eduardo de Almeida Branco, ao Guilherme Jurde, e ao George Herman Becker, essa galera aqui que apoia com um pouco mais, e aí eu cito aqui o nome deles, então apoiem o canal, se vocês quiserem, patreon.com.br, space today, apoia.se.br, space today, pessoal que é apoiador, pessoal que é do Patreon, por favor, me mandem, tem essa galera toda aqui, para ser incluída, nos grupos de WhatsApp, para ser incluída também, no Facebook, eu ainda não criei o grupo do Facebook, mas vou criar para colocar todo mundo aqui, então, por favor, me mandem aí, os contatos, para que eu possa, seguir aí, com as recompensas, então de novo, agradecer ao pessoal do Patreon, e agradecer ao pessoal do Apoia-se, e aquele agradecimento especial a essa turma aqui, vocês estão contribuindo e muito, para a divulgação científica séria, no Brasil. Tamo junto, dia ou turnamente, na luta, contra a má divulgação científica, no Brasil, e contra a anemia, na divulgação da astronomia, no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um, Space Today TV. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.